E aí, hoje eu vou falar pra quem tá no deserto, pra quem já entregou os pontos, pra quem já pediu a morte a Deus, pra quem acha que não tem mais solução, pra quem já declarou, seja o que Deus quiser, mas como forma de escape, né, não como forma de solução. Pra aquelas pessoas que têm comunhão com Deus, que já tiveram experiências com Deus, que já viram Deus se manifestar poderosamente na vida, mas hoje tá sentindo assim que Deus tá distante, que Deus não tá olhando mais pra ela. Porque assim, falar de quem anda no mundo e passa dificuldade e tá em desespero, não é... é comum, todo mundo passa, todo mundo tem seus momentos de escassez de deserto, mas o duro é quando você já teve experiências com Deus e parece que hoje tá mais difícil ainda. É o caso de Elias. Elias, ele teve muitas experiências com Deus, mas mesmo ele sendo um homem de Deus, ele passou nos desertos, ele passou uma dificuldade enorme, passou uma dificuldade que, aos olhos humanos, era impossível ser solucionada. Porque ele recebeu uma ameaça de uma rainha, da mulher do rei, na verdade. Eu creio que é rainha, né? E essa ameaça, quando chegou ao coração dele, ele partiu pro desespero. Ele entrou num deserto, se isolou, pediu a morte pra Deus, e aqui já basta. Pode me recolher, eu não aguento mais, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, eu não vou jejuar mais. Como é que você pode afirmar isso, Milton? A Bíblia fala que ele dormiu. O que é dormir? Dormir é parar de buscar, entregar os pontos. Dormir, aqui é uma linguagem simbólica pra nós hoje, por quê? Porque quando a pessoa dorme numa guerra, ela literalmente entregou os pontos. E Elias dormiu, Elias parou de buscar. Aqui já basta. E aqui, 1 Reis 19, 5, fala assim, que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, uma árvore, e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse, Ele disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele está com preguiça, hein? Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus. Então, o propósito de Deus não vai se frustrar. Ainda que o deserto tenha sido muito comprido, já tem anos que você vem caminhando, marchando, e hoje você dormiu, parou de buscar, eu venho aqui não sendo um anjo, mas como um anjo. Eu não sou um anjo, mas eu venho representando aquele anjo. A comida aqui, a bebida, é a palavra de Deus, ela é quem sacia, ela é quem dá força, ela é quem alimenta nós para que a gente venha caminhar cada vez mais. Eu precisei de um anjo um dia, de um mensageiro de Deus. Eu posso, vou precisar com certeza, porque ele diz que o caminho é sobremodo grande, longo. Quando ele fala longo, não é pela distância, é pelas dificuldades. Nós todos vamos passar dificuldade. Então, Elias ali, ele comeu, bebeu e dormiu. Talvez no passado, você, ou essa semana, é passado, dias atrás você teve a oportunidade de se alimentar, de buscar, de saciar, de ter um encontro com Deus. E aí você viu que o deserto continuou, o deserto não solucionou, acabou dormindo de novo. Quer dizer, voltou a entregar os pontos de novo. Desistiu, na verdade. E Deus, mais uma vez, ele chama. Chama para quê? Se alimenta, coma, beba. Não entregue os pontos. Você vai ter que caminhar. Você vai ter que cumprir o propósito que eu lhe entreguei. Você vai ter que cumprir a sua missão. E para nós hoje é o seguinte, ali ele falou com Elias, tem que comer de novo, meu querido, porque você vai caminhar muito, Elias. E para nós não é diferente. Para nós é o quê? Busque mais, se alimente mais, busque mais entendimento. O caminho é longo, vai ter muita dificuldade, vai ter muita aprovação. Isso dentro das igrejas, isso fora da igreja, isso em casa, isso no trabalho, vai ter muita aprovação. Então, a gente tem que estar comendo, alimentando, não pode dormir. Quando Deus lhe dá a oportunidade, muita gente tem a mania triste de dizer, a oportunidade não volta, o que foi não volta. Se a oportunidade não voltasse, Elias tinha morrido ali mesmo, dormindo no deserto. Mas quem serve a Deus, quem tem o temor de Deus, quem busca andar com Deus, as oportunidades sempre voltam. Se aquela foi, por que não era o momento dele andar ainda? Na segunda ele foi, quem quiser ler, 1ª reis 19, capítulo 19 fala, no finalzinho lá, que ele andou, até acho que a passagem que eu lhe falo, que ele andou 40 dias e 40 noites. Então assim, ele andou, o propósito de Deus nunca vai se frustrar, mas a oportunidade, se ele acha que perdeu, se alguém julga que ele perdeu a oportunidade, é claro que se ele tivesse andado na primeira, ele teria chegado mais rápido, mas não importa, chegar cedo ou tarde, o que importa é chegar. O propósito de Deus, ele não vai se frustrar para a sua vida, mas você precisa comer, você precisa buscar esse alimento, buscar aproveitar a oportunidade que Deus lhe dá, porque o anjo ele veio, a Bíblia não fala que Elias foi até o anjo, o anjo foi até ele. Então hoje eu venho como um mensageiro de Deus, simbolizando aquele anjo, para quê? Para lhe dizer, levanta, come, sacia a sua seira, a sua fome, busca em Deus a solução, não entrega os pontos não, porque você vai ter que caminhar, querendo ou não, você vai ter que caminhar. Então aproveita as oportunidades de Deus, não adir, não durma, dormir é só perda de tempo. Que Deus venha abrir seu entendimento cada vez mais, que venha falar o seu coração e que a gente possa ser cada vez mais abençoado com a palavra de Deus. Tudo de bom para vocês.